Música Música Ah, é... É, é... Aquela parte do... É Música 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 Fazer... Faço duas, é legal E na segunda eu faço só... Se fazer com a nota acima ali? É O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que o baixo é legal? O que o baixo ele pode viajar Fica muito foda O que o baixo ele pode viajar É que nem a banda do Jimmy Hedges né? Aquele que tocava né? É É Não, eu acho que era o Jimmy Hedges e o baterista que viaja Mas já não ficava sempre segurando O baterista não fazia nada com nada É É Aquele magrinho né? É Aquele cara é absurdo cara O que é? O magrinho Era o legal lá que... Não era o Brent O Neveu não, ele era um bigodô né? É É É É É É É É É menor É É É É É É É O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí